A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos Machucando meu coração Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Linda música Até a próxima Até a próxima